Eu diria o seguinte, esse ano é um homem de palavra, mas é sobretudo um homem audaz, um homem corajoso. É um homem que nós precisamos em Brasília para defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro. É um homem que lutou na Assembleia Legislativa para que se pudesse fazer a maior integração política que já foi feita nesse Estado, junto com o Vice-Prefeito, o Pesão e Sérgio Cabral. Hoje, praticamente todos os partidos políticos do Estado do Rio de Janeiro apoiam o Leonardo Pisciani, o cara do nosso querido presidente, por quê? Porque ele é capaz de estar presente durante todo o ano, sofrendo, lutando, brigando pelos nossos ideais, pelo nosso petróleo, pelo nosso apoio, fará isso em Brasília. A ele, aos vereadores aqui presentes, a todos que vieram aqui com isso aqui, não é uma festa de ninguém, é uma festa de nós todos, é uma festa do povo petropolitano para saudar o futuro senador do Estado do Rio de Janeiro, meu caro Pisciani. Saudar o Sérgio Cabral, saudar a Pesão, o que eles fizeram e construíram por esse Estado e haverão de ser eleitos agora para os casos de desculpa.